Olá amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jardineiro em Ação e hoje pessoal eu irei falar um pouco para vocês sobre a planta Ravenala ou árvore dos viajantes a Ravenala pessoal, o árvore dos viajantes é uma planta que prefere sol pleno, meia sombra e suporta até um certo sombreamento com bastante claridade é uma planta que precisa e prefere um solo com bastante matéria orgânica e para o seu bom desenvolvimento também precisa de regas duas vezes por semana mas é uma planta super resistente a seca, sendo usada desde jardins residenciais até em praças muito usada próximas a piscina por ter folhas longas que dificilmente irá sujar a água é uma planta bastante utilizada no paisagismo, sendo uma planta de baixíssima manutenção agora eu irei mostrar a vocês um pouco a Ravenala e também irei mostrar as suas sementes então vamos lá então pessoal, como eu já mostrei antes, esta é a planta Ravenala como vocês podem ver pessoal, as folhas dela rasgam, isso é por causa do vento por ela ser uma folha longa e grande, o vento quando bate nela tende a rasgá-la e como vocês podem ver pessoal, ela forma toceira mas isso depende pessoal, do plantio que você utiliza ela pode ficar em planta única e pode ficar em toceirada dependendo do tipo de plantio que você fizer então agora pessoal, eu irei mostrar para vocês a flor da planta Ravenala eu vou mostrar para vocês agora pessoal, a semente da planta Ravenala como vocês podem ver, elas tem uma floração ali, uma floração muito exótica você vê aí as abelhas arapuás e vocês verem também vários cachos secos que não possuem sementes não foram bem polinizadas mas eu tenho um cacho aqui que foi polinizado essa aqui, ainda tem algumas sementes lá dentro se vocês podem ver aí a coloração forte lá, meio cor de abóbora, cenoura essas aqui são as cápsulas de semente e essa aqui são as sementes pessoal são as sementes da planta Ravenala quem não conhecia, agora conhece vocês podem ver ali a Ravenala uma planta de sol pleno, meia sombra e suporta até um certo sombreamento bastante resistente à seca e aí e aí e aí e aí e aí